Música Pela estrada da saudade me acompanha o abandono Nas noites de solidão amanheço sem ter sol No meu peito magoado o desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor que eu amei Sem ser o dono Música Pra roubar os seus carinhos faz-se a longa jornada Apreciado pela força da paixão desenfreada Ela era a estrela que ia a luz da minha madrugada Para mim ela foi todo eu pra ela Não foi nada Música Música Foi mais uma desventura como tantas que acontece Ela já me esqueceu De quem nunca me esquece Quando vou praquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos mil lembranças Me entrespece Quando eu passo a encruzilhada no meu cavalo montado Ele quer tomar as rédeas ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor já é coisa do passado Ele não sabe que seu dono está morrendo Apaixonado 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 Música Música